Você tem tido dificuldade para emagrecer? Tem muita celulite, distensão abdominal, muita edema, as pernas inchadas, sentindo que seu corpo está inflamado, o intestino que não funciona bem, muitos gases. Você sabia que tem as bactérias do intestino que são poupadoras de energia e mesmo você comendo pouco, você engorda? E que tem bactérias que melhoram esse metabolismo e favorecem o seu emagrecimento? Quando nós temos um organismo muito intoxicado, que nós sentimos gordura localizada, muito edema, as pernas inchadas, mãos mais rígidas, dor articular, aquela gordura em locais estranhos, como por exemplo, atrás do pescoço ou a papada, aquele pescoço que é muito largo, isso é inflamação e vai dificultar o seu emagrecimento se você não tratar a causa da inflamação. Então hoje nós temos já muitos estudos relacionando o nosso intestino, a saúde entre as bactérias do nosso intestino com a desinflamação. Então o olhar é muito além de só a comida, pensarmos que para emagrecer é só cortar calorias, fazemos dietas super restritivas, nós temos que de fato trabalhar a inflamação desse corpo, porque um organismo que está inflamado é um organismo que mesmo se você não comer, você pode não ver a efetividade desse emagrecimento. Ou você tem um emagrecimento rápido, mas depois de alguns meses ou até semanas, você volta o peso novamente. Então quando isso acontece, é porque essa rota metabólica da inflamação não foi trabalhada. E quando nós olhamos para o intestino, quando nós temos a visão em desinflamar o organismo, a consequência do emagrecimento acontece, porque nós temos bactérias que são poupadoras de energia. Quais bactérias são essas? São as bactérias mais tóxicas. Quando nós comemos alimentos que são industrializados, carregados em farinhas, em laticínios, pacotinhos, ali dentro desse composto, que o alimento muitas vezes passa longe, tem muito mais aditivos químicos ali, isso vai intoxicando o nosso corpo e vai alimentando bactérias tóxicas. E essas bactérias, elas liberam toxina no nosso organismo. E essas toxinas vão machucando o nosso intestino. E o super crescimento dessas bactérias faz com que o nosso corpo não queime gordura. Nós entramos num processo de inflamação. E a inflamação, uma vez que a inflamação está ativada, o corpo guarda gordura em locais que não são desejados, como, por exemplo, gordura abdominal, que é a gordura visceral, a gordura aqui nos braços, pescoço. E essa gordura, as toxinas se infiltram. Então, toxina gosta de gordura. Por isso que quando a pessoa, ela tem um emagrecimento muito rápido, com a visão só em emagrecer, o que pode acontecer? Ela tem muita queima de gordura. E quando essas gorduras se quebram, né? Digamos assim, as toxinas são liberadas, porque toxina gosta de gordura. E quem lida com essa gordura é fígado. Então, nós temos que ter a estratégia de desinflamar, porque quando nós trabalhamos a desinflamação, nós vamos trabalhar essa gordura, mas também trabalhar o fígado. E junto, trabalhando o intestino. Porque quando nós alinhamos essa rota de trabalhar intestino e fígado, nós conseguimos lidar com as toxinas que saem dessas gorduras que são quebradas no emagrecimento. E isso é muito importante, porque hoje o que nós vemos são pessoas buscando somente trabalhar a dieta, fazer dietas para emagrecer, mas não cuidar de órgãos como o intestino, porque se eu não tiver bactérias benéficas nesse intestino, eu não vou ter sinalização de alguns hormônios, como por exemplo, um hormônio que se chama peptídeo YY, que é um hormônio que age lá no nosso cérebro para dar saciedade. Então, sabe quando você tem aquela vontade, o saco sem fundo, come, 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 e sempre tem a sensação de estar com fome? É porque você não tem bactérias benéficas no intestino, tem mais bactérias tóxicas. Porque as bactérias benéficas, que são aquelas bactérias que aceleram mais o nosso metabolismo, são bactérias que liberam no nosso intestino substâncias que vão melhorar essa comunicação entre cérebro e intestino e aumentar a saciedade. Uma outra questão também que está relacionada com essas bactérias intestinais é o controle do açúcar no sangue. Porque normalmente, quando a pessoa tem obesidade ou tem muita dificuldade para emagrecer, essa pessoa já tem ou um diabetes, ou se ela não tem o diagnóstico do diabetes, quando nós vamos avaliar o exame de sangue, nós já vemos uma alteração na insulina, uma alteração na hemoglobina glicada, um excesso de açúcar no sangue. E isso acontece porque órgãos como intestino, fígado e pâncreas já estão intoxicados. Então, dentro desse processo do emagrecimento, o olhar tem que ser em tratar a causa, que é desintoxicar esse organismo. limpar o organismo, limpar esse intestino, restaurar funções digestivas, porque se você come, mesmo fazendo um plano alimentar, com uma alimentação equilibrada, com alimentos de verdade, se você come esse alimento e não digere esse alimento, você vai ter moléculas grandes indo para esse intestino, inflamando esse intestino. Você entra em uma rota de inflamação e a rota de inflamação, ela vai poupar energia, ela vai guardar gordura. Então, mesmo comendo saudável, bem, se você tiver uma disfunção já na sua digestão, ou se esse intestino não absorver os nutrientes, você não vai ter a efetividade do emagrecimento. O que é essa é a questão? O emagrecer, ele tem que ser uma consequência de desinflamar o organismo. Quando nós temos o olhar para a desinflamação, que é o processo que nós trabalhamos, na limpeza do organismo, nessa limpeza profunda do intestino, o emagrecimento acontece naturalmente, porque nós vamos equilibrar essas funções digestivas, parte do princípio de colocar alimento de verdade, com toda certeza, mas não é só colocar o alimento, eu preciso digerir esse alimento. E esse intestino aumentar bactérias benéficas, que vão melhorar a saciedade, então você vai ter mais esse controle na saciedade, na ansiedade também. Então aquela pessoa que é muito ansiosa, que ela tem aquele comer mais compulsivo, ela tem desequilíbrio dessas bactérias intestinais. Então nós vamos, para um olhar, em tratar a causa. E a consequência disso é ter o intestino melhor, um fígado menos intoxicado, e o fígado é um órgão extremamente importante para a produção de enzimas também, e também ele produz os sais biliares, que vão fazer a digestão das gorduras e a absorção de algumas vitaminas importantíssimas, que são as lipossolúveis, como a vitamina A, a vitamina D, a vitamina K, a vitamina E, e isso vai dar uma saúde metabólica. Então ter um fígado desintoxicado é extremamente importante, porque quando nós pensamos na nossa casa, eu falo que ninguém passa cera numa casa suja. Primeiro nós temos que tirar a sujeira e passar, eu falo que é tirar a sujeira debaixo do tapete, e com o nosso organismo é a mesma coisa. Não adianta pensar que para emagrecer, você vai tomar um remédio, que você vai só fazer algo, tentar tomar um anti-inflamatório, um nutriente, e que o emagrecimento vai acontecer. Nós temos que limpar esse organismo, restaurar as funções orgânicas, porque o corpo, ele faz o que de fato ele foi feito para fazer. Se nós olharmos as gerações, os antepassados, fotos, dificilmente veremos pessoas obesas. Dificilmente. Por quê? O estilo alimentar, o estilo de vida, mas funções orgânicas trabalhando melhor. Hoje nós temos muitas intoxicações. Então, de fato, a dificuldade do emagrecimento vem por não tratar a inflamação. Então, o primeiro passo é desinflamar esse organismo, melhorar intestino, digestão e fígado. E essa rota vai ser natural, não no emagrecimento pontual, mas no emagrecimento duradouro por uma mudança metabólica. Então, isso tem sido a minha experiência clínica com muitos pacientes que muitas vezes nós nem ficamos fixos e presos à balança, mas que pós o processo nós temos resultados incríveis em peso, em fisionomia corporal, de fato de desinflamação, e que isso se estende a melhora nos exames químicos, bioquímicos, isso se estende a melhoras de sintomatologia. Então, cadê aqueles gases fétidos? E a celulite? Reduzir o celulite? E o pescoço que fica mais longo? Essa pessoa desinflama, aquela gordura atrás do pescoço some e desaparece? Porque você ativou uma rota de desinflamação no corpo. E essa é a rota da saúde. Se você quer saber mais sobre intestino, como desinflamar o seu organismo, ter uma rota de saúde, siga-me nas redes sociais, porque faço com muito carinho conteúdos para vocês relacionados a isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto